O portal da Secretaria da Educação ganhou uma nova cara, com mais informações, notícias, vídeos e fotos sobre a educação em São Paulo. O nosso objetivo é melhorar ainda mais essa importante ferramenta, garantindo a manutenção no portal do conteúdo existente, agora de forma organizada e de uma maneira muito mais fácil de navegar. Aqui é possível encontrar a história da Secretaria e do atual prédio sede da pasta. Existe também um espaço que reúne todos os programas e projetos da Secretaria. Se você é professor, aluno ou funcionário, procure sua área de interesse e navegue pelos projetos e iniciativas da Secretaria. Mais informações sobre concursos você encontra no final da página logo à esquerda. E ao lado desse espaço é possível localizar a escola que quiser. Se preferir, você também pode fazer sua navegação pela nossa nuvem de tags. Para mandar sugestões e tirar dúvidas, entre em contato com nossa equipe pelo Fale Conosco. Nosso endereço eletrônico é educacau.sp.gov.br E aí 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 Tchau.